Põe o áudio, por favor, eu quero ouvir a combinação da quadrilha de assalto a banco. Põe por aí ouvir, por favor. Pois é, mano, o que acontece? Aí nós tá vendo aqui com os meninos aqui, mano. Se nós pega que é três prods, ou se nós corta, ou se nós pega e rende, os dois guarda lá. E já arranca esses dois 38 deles, que eles só andam com dois 38, dois caras, né, mano? Se nós já enquadra, já pega o dinheiro, os 38. Ou se nós vai ter que explodir, que é trem, né, mano? Pra mim, mano, pra mim, eu prefiro render os caras, mano. Prefiro render os caras, já pega quem tem que pegar, tranque eles num quarto, mano. Disposto lá, mano. Ou abarcou, mano. E você tem escambiação que tá no 12, mano. Mas, pois é, mano, continuando. É, rende isso, mano. Sentar o ar aceso. Matou, já era, mano. E vaza. E se der errado, mano, já vou falar aqui. Se der errado, já pode deixar o caixão pago. Que é velho caixão preto. Comigo, por favor. Esse áudio que vocês ouviram, é a combinação de uma quadrilha especializada em roubo a banco. Aqui em Goiás, esse tipo de quadrilha não se cria. Não se cria de forma nenhuma. A polícia bateu. Foi atrás. Mônica Nova chega agora à tela do Cidade Alerta pra explicar o que aconteceu quando a polícia foi em cima. Mônica, boa noite. Boa noite, Branquinho. E olha, é importante a gente salientar que esses áudios foram interceptados pela polícia, né? A polícia militar, o serviço de inteligência, antes de chegar a esses criminosos, né? O confronto com esses criminosos. Isso foi de extrema importância porque eles estavam prontos pra agir. Isso fica muito claro no vídeo. Prontos pra matar e morrer. Ele fala aí que iria matar os seguranças, pra roubar arma, e que se tudo desse errado, eles sabiam que a situação no enfrentamento com a polícia também ia acabar muito mal pra eles. E foi exatamente o que aconteceu, viu? Eles acabaram sendo abordados durante um bloqueio na GO 217. Eles estavam planejando agir ali na região de Piracanjuba, Morrinhos, Professor Jamil e essas cidades mais próximas. Eu vou conversar agora com o Tenente Pessoa, que vai trazer mais detalhes sobre toda essa situação e como que a polícia acabou chegando, então, até esses quatro criminosos. Muito boa noite, Tenente. Obrigada pela presença do senhor aqui. A gente acaba de mostrar esses áudios. Foram fundamentais pra essa ação, então, né, do COD. E esse enfrentamento como foi? A polícia já estava de olho, fez o bloqueio e eles ignoraram, né, o sinal, o comando pra parar. Boa noite. Em compartilhamento com informações da Central de Inteligência, com o Serviço de Inteligência do COD, chegaram a esses áudios e foi montado ali naquela região um bloqueio na GO 217 no intuito de abordar e identificar esses elementos. Ao ser montado o bloqueio, esse veículo veio na direção do bloqueio e não obedeceu a ordem de parada. Ali, os policiais fizeram acompanhamento do veículo. Logo em seguida, eles reivindaram os atirando contra a viatura. Os policiais reivindaram essa injusta agressão e, infelizmente, eles não resistiram aos ferimentos. Foram socorridos pra cidade mais próxima, porém, não resistiu vindo a óbito. E eles estavam armados, estavam com uma carga pesada de explosivos também, Teninho? Sim, todos armados, com extensa ficha criminal já de passagem, com explosivos que, inclusive, teve que acionar o BOP pra deslocar até o local pra fazer, então, lá a destruição desse material que se encontrava em posse deles. Eles tinham deixado claro que a intenção era essa, né? Era praticar esse crime e eles, possivelmente, iriam usar esses explosivos aí na tentativa de estourar cofres pra levar dinheiro? Sim, positivo. A intenção deles era que, se houvesse a necessidade de arrombar cofre, porta de agência ou outras, eles usariam esses explosivos. O senhor também tava me contando um pouquinho, antes da gente fazer essa participação ao vivo, né, que era um carro que tava totalmente adulterado, as placas adulteradas, quando alguém tentava fazer, puxar ali pelos números, dava que era uma morte. Sim, esse veículo foi adulterado por fitas, tá cor preta, pra adibriar, inclusive, a polícia. Também, que daria, quando fosse puxado, daria em uma motocicleta. E foi constatado no local essas alterações nas placas do veículo. A gente já vivenciou muito isso aqui no estado de Goiás, essa prática desses crimes, que há alguns anos já tá bem controlada, né, tenente? E ao que tudo indica, são criminosos que estariam vindo de outros estados, achando que aqui não tem espaço pra continuar com essa prática. Sim, é, possivelmente, seja de outros estados, e veio se aventurar no estado de Goiás, mas nós já temos aí o recado do nosso governador, né, Goiás não tem lugar pra bandido, né. E é isso, é, eu agradeço aqui as informações do tenente Branquinho, a gente mostrou, né, anos atrás, essa prática desse, que se chama do cangaço, né, de tocar o terror em cidades do interior, principalmente em cidades do interior, né, onde eles acreditam que a polícia teria um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de demora pra chegar, mas aqui no estado a gente tem mostrado que a situação é bem diferente. Pônica, inclusive, são indivíduos perigosíssimos, né, eu quero ver o vídeo que tem aí da explosão, do momento da explosão da bomba. Deixa eu ouvir. Meu pai amado, meu pai amado. Mônica, são indivíduos perigosíssimos, mas aqui em Goiás não tem brincadeira pra essa turma, se for querer aprontar isso aí, caça outro estado da federação, porque aqui a polícia não brinca. Mônica, esses caras são muito, eram, eram, muito perigosos, né, mas tem outros soltos por aí, ou não, ou essa quadrilha se findou ali, eu quero saber isso, hein. Vou fazer essa pergunta agora pro Tenente Pessoa. O Branquinho tá querendo saber se já existe aí a suspeita, com certeza, né, Tenente, de que eles são só parte de um grupo. Outros também podem estar por trás, poderiam até vir como reforço aí na prática desses crimes? Sim, isso é uma quadrilha, a gente não descarta informações de alguns locais que eles iam aventurar a poder estourar, agências, alguma coisa desse tipo. Eles podem sim ter mais pessoas no suporte, é uma quadrilha, né. Então esses aí, o pessoal, como se diz, da mão de obra, que ia executar o trabalho, mas não descarta informações privilegiadas para eles fazerem esse tipo de tentativa. A gente vê a frieza com que eles arquitetavam isso através dessas conversas. Sim, é áudio que está passando aí, né, na televisão, pra que todos tenham ciência, eles é muito tranquilo, né. As ações deles foram, foi planejada por eles, mas porém desbaratinada pela polícia. Bem, agradeço o senhor, então, mais uma vez pelas informações aqui. E é isso, Branquinho, felizmente, né, o serviço de inteligência estava ali com todos esses indícios, todos esses caminhos a serem seguidos pelas equipes de patrulhamento. E os caras, inclusive, botam pra lascar mesmo, né. Vão ali pro tudo ou nada. Porque o áudio que a gente ouviu, Mônica, ele é muito claro. O cara fala, ó, nós vamos pra matar, matar refém, matar polícia, mas se os caras da polícia chegarem e fecharem, pode preparar que é caixão em vela preta. Então os caras vão pro tudo ou nada. Inclusive, tem como a gente ouvir o áudio de novo? É assustador, pessoal. Vocês acham que os caras vão cobrir? Pois é, mano, o que acontece? Aí nós tá vendo aqui com os meninos aqui, mano. Se nós pegamos aqui três prods, ou se nós cortamos, ou se nós pegamos e rendemos, os dois guardamos lá e já arranca esses dois 38 deles, que eles só andam com dois 38, dois caras, né, mano. Se nós já enquadrei, já pegamos o dinheiro, os 38, ou se nós vai ter que explodir aqui é trem, né, mano. Pra mim, mano, pra mim eu prefiro render os caras, mano. Prefiro render os caras, já pega quem tem que pegar, tranque eles num quarto, mano, disposto lá, mano. Ou abargou, mano. E aí você tem descambiação que tá no 12, mano. Mas, pois é, mano, continuando. É, render isso, mano. Sentar o ar assim, isso. Matou já era, mano. E vaza. E se der errado, mano, já vou falar aqui, se der errado, já pode deixar o caixão pago. Que é velho caixão preto. É, parabéns novamente pra inteligência da polícia militar, que se antecipou aos bandidos. E parabéns ao COD, o Comando de Operações e Divisas, que impediu uma tragédia. Porque esses caras iam pra matar. Valeu, Mônica. Agradeço novamente aos policiais. Muito obrigado, Mônica. É, meu amigo. Os caras... Vai achando que os caras vão pra brincar. Então, vamos lá.